Estamos aqui com o programa Rema, uma palavra inspiradora que pode mostrar o caminho, a direção. Cada semana nós trazemos uma pessoa e hoje o programa Rema tem a alegria de receber aqui Ailton. É já chamado de Ailton da nova face, né? É verdade, é isso mesmo. Como é que é essa história, Ailton? Tudo bem, padre, sua bênção. Então, a nova face surge em 1983, bem jovenzinho ainda, adolescente. E eram alguns meninos, a gente, da paróquia, da comunidade, a gente participava na comunidade São Vítor, em Osasco. 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 E, de repente, começou a surgir alguns meninos que tinham algumas técnicas ainda muito novas. Julinho, Maurício, Valberto, Oswaldinho. Oswaldinho faleceu esse ano, o Oswaldo contrabaixo. E surgiu esses meninos, a gente olhava assim, e a gente cresceu todos juntos na mesma comunidade. De repente, sai um... Ah, vou estudar violão. Ainda novo, com 13, 14 anos. E aí, eu também tocava um pouco de violão, comecei a tocar, aos 9 anos, eu toquei na minha primeira comunhão, nessa mesma comunidade. Você tocou. Na minha primeira comunhão. Então, a gente se encontrava todo mundo lá, perseverança na comunidade, que era o grupo logo após a primeira comunhão que a gente fazia. A gente fazia o caminho antes de entrar no grupo de jovens, era a perseverança, que era para adolescentes. E lá a gente se encontrou como músico. Tá bom. O nome do grupo não era Nova Face, a gente criou um nome que era Amor em Gotas. Amor em Gotas. É. Foi o primeiro nome que surgiu na comunidade, e a gente descobriu que tinha uma instituição dentro de Osasco, que se chamava também Amor em Gotas. Então, todas as vezes que falavam, Amor em Gotas, eu vim tocar aqui, o pessoal associava-se a essa instituição que tinha lá. E aí, vamos arrumar outro nome. Vamos arrumar outro nome. A gente reuniu os meninos que tocavam, as meninas que cantavam. Senão, 83. 83. E aí, em 84, de fato, nós demos o pontapé inicial para a gente estar tocando na comunidade como banda. Não se chamava, o máximo que se chamava era conjunto, não tinha essa nomenclatura ministério. Hoje, as pessoas, dentro somente da igreja, utilizam o ministério. Não, o nosso era banda. Mas já tinha alguma coisa ligada com a renovação carismática, não? Já tinha. Já tinha. Ali, a turma era de grupo de oração? Era. É, porque nesta época, é um pouco antes, por exemplo, a minha mãe, sogra, tudo, participava com o padre Eduardo lá em Osasco. Porque o padre Eduardo chega, o padre Eduardo Dograt. Lá da TV Século XXI. Até isso, até o século XXI. Ele chega na diocese de Osasco para morar no Seminário São José, em 1973. Ah, o padre Eduardo morou em Osasco. Morou em Osasco, no Seminário lá em São José. Já como padre ou ainda era seminarista? Ele já era padre. Porque ele morou aqui como seminarista, depois ele voltou para os Estados Unidos, foi ordenado padre e voltou como padre. Isso, isso. Então, ele veio como seminarista, depois, quando ele voltou como padre... Era uma comunidade jesuíta. Justamente, aí ele foi lá e, apesar que ainda nós não éramos diocese, né? Fazia parte da Arquidiocese de São Paulo. Porque a diocese de Osasco, 1989 que ela se torna a diocese. Ah, entendi. Campo Limpo. Campo Limpo, Santo Amaro, e aí sim. Guarulhos, acho que também. Guarulhos também. Então, assim, nesta época, nós pertencíamos à Arquidiocese de São Paulo. Então, o padre Eduardo foi morar lá, na nossa cidade, e ele começou a fazer as noites de oração, junto com o Frei Hans, e aí vai, né? E ali, então, surgiu todo um movimento da renovação. Justamente. Havia-se uma necessidade, nesta época, inclusive, porque já começou a ter algumas reuniões, como cenáculo, reunião de grande concentração. E, por exemplo, em 1982, aconteceu o cenáculo na cidade de Osasco. Vinha com o padre Jonas e o povo todo. O padre Jonas estava muito ligado ao padre Eduardo, nessa época. Muito. O padre Eduardo, nessa época, se eu me lembro bem, ele não tinha ainda, teve século XXI, o padre Jonas não tinha a Canção Nova, mas, tanto o padre Jonas quanto o padre Eduardo gravavam programas de televisão que iam ao ar pela TV Bandeirantes. Era o Anunciamos Jesus. Anunciamos Jesus. Era domingo de manhã. Isso mesmo. E foi ali que o padre Léo, que não era padre ainda, gravou alguns programas. Mas, eu também cheguei a gravar um episódio do Louvemos o Senhor. É, Louvemos o Senhor. Louvemos o Senhor, sim, que é... Era Louvemos o Senhor, justamente. É, depois que veio... Não, não era Louvemos o Senhor. Era Anunciamos Jesus. É, Anunciamos Jesus. Anunciamos Jesus, é. Louvemos o Senhor foi bem mais tarde. Sim. Era o Anunciamos Jesus. E, eu lembro muito bem das cenas, o padre... Quem mais gravava era o padre Jonas, não é? Mas, não tinha ainda, nem a Rádio Canção Nova, nem a TV Sérgio XXI. É, na verdade... Estamos falando da década de 80. Então, na década de 80, a esse tempo, o pointe era em Cubatão, não é? Ah, lá com o Senhor Primo. Era Baltazar Primitivo, não é? Primitivo Baltazar. Primitivo Baltazar, isso. Então, ele começou com aquela... Que era um peruano. Justamente. Então, a Limope teve... Ou seja, trabalhou muito com a juventude lá, principalmente na área musical. Surge então Jesus... O Agnus Dei. O Agnus Dei, Santos. Jesus, Música Viva. Ah, do Célio. Do Célio. Nasce nesse tempo, né? Aliás, eles vêm antes do Nova Face. Antes do Nova Face? Antes do Nova Face. O Agnus Dei, bem nesse período... Será que essa história está escrita? Olha, dá. Eu tenho muita vontade de montar um programa só para contar histórias, sabe? Porque muita gente não conhece. Conhece assim, hoje e tal. Conhece o Padre Zezinho, que vem antes disso. E conhece hoje, os ministérios de hoje que vieram depois. Sim. Mas, essa década de 80, né? Jesus, Música Viva, teve uma história linda. Linda, linda. Foi um dos primeiros, junto com o Agnus Dei, a gravar ainda o tal do LP, né? LP. E o Célio teve uma outra versão do Jesus, Música Viva, que foi o Kyrios. Kyrios. Isso. Que gravou em espanhol. Justamente. Músicas autorais. Músicas dele. Quer dizer, muita gente não lembra mais disso, né? Só depois que vai vir Vida Reluz. Sim, sim. Isso é... Vida Reluz, inclusive, nós conhecemos juntos, né? O senhor que me apresentou Vida Reluz na época. Isso. Você já tinha disco gravado do Nova Face? Eu lembro. LP, não tinha? Nós tínhamos o LP, que nós gravamos em 88. Porque, assim, hoje é muito mais rápido, fácil, a tecnologia ajuda para isso, né? Mas, na época, nós estamos falando ainda de gravação de fita, né? A fita de rolo, né? Então, aqueles rolos gigantes, eu tenho até hoje, né? E outra oportunidade que eu tiver com o senhor, eu aproveito e trago aqui, talvez as pessoas não saibam como que grava, mas... Você trouxe violão aí, né? É, eu trouxe um violão. No segundo bloco, vamos ver se sai som aí desse. E é o que acontece, aí nós gravamos essa fita de rolo em 1988. Começamos a gravar em 88, nós terminamos em 90. Dois anos. Dois anos. Demorava-se muito para fazer um trabalho fonográfico. Até porque, hoje, por exemplo, qualquer erro que nós tenhamos, ou questão de afinação, ou uma emenda de uma letra que foi mal sucedida, ou de algum trecho que foi mal sucedido, você consegue muito rápido sair dali e gravar novamente, em questão de milésimos de segundo, você já apagou aquilo lá, você já está com outra recuperação de faixa, né? Até nota. Outro dia, eu gravei um hino para um capítulo geral que nós vamos ter em Roma, e lá eles gravaram em italiano, em francês, né? E teve um que cantou uma nota errada. E eu estava lá em Cachoeira Paulista, do lado da Canção Nova, lá com o Bruno, que era o técnico, que estava ali com aquele Pro Tools, aquele computador grande e toda uma imagem. Aí eu falei, Bruno, vou ter que pedir para eles gravarem de novo, porque aqui ele errou a nota. Não, 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 espera aí. Ele mexeu aqui, mexeu de lá. Um, um, um. Ele colocou a nota no lugar certo. Falei, como é que você fez isso? Não, hoje em dia temos os programinhas que corrigem tudo. Então, assim, é uma facilidade hoje da tecnologia, né? Mas antigamente não. E eu me lembro que você... Era analógico. Analógico mesmo. E a questão era muito artesanal. Porque você tinha que cortar o trecho que você errou, gravava novamente e eles emendavam. Eu cheguei a ver isso. Fazia emenda. E eu me lembro que eles falavam assim, a melhor cola para fazer isso era esmalte. Nas Paulinas, nessa época, eu peguei essa época também. Havia um técnico conhecido de todo mundo, que trabalhava lá e também em outros estudos de São Paulo, chamado Getúlio. Eu lembro como se fosse hoje, do Getúlio. Ele tinha umas técnicas assim, do analógico, que se a gente contar hoje até, o pessoal vai achar que é mentira, né? Ele tinha lá um alfinete, sei lá o que, que ele ia lá e fazia um furinho. Num determinado lugar da fita. E com isso ele corrigia certas coisas, né? Um tempo, não sei o quê. Mas era uma técnica dele. Não sei onde é que ele aprendeu aquilo, né? Eu não sei também se ele estava inventando moda, né? Mas ele disse, não, isso aqui pode deixar que eu corrija aquilo. Puxava mais para trás, mais para frente, fazia andar mais rápido. Mas eram outros tempos. Eram outros tempos. Mas aí vocês gravam, em 88, o primeiro LP. O primeiro LP. Então, de 84, logo que a gente vinda, nós começamos a ajudar bem a Diocese de Osasco. E aí, porque assim, para a gente conhecer outras instâncias, tanto outras bandas, outras comunidades, tanto comunidades de aliança, a gente não falava muito sobre a comunidade de aliança e vida, como a Canção Nova, como tantos outros. A gente, o único que a gente conhecia, era o Focolares, com o grupo GEM. Ah, porque já existia. Sim, o GEM. Já existia na Itália, esses grupos muito parecidos, né? Sim. Que era o grupo GEM, dos Focolarinos. Dos Focolarinos. Então, a gente tinha muito nos eventos deles. Eles faziam muito em Osasco, até porque eles estão na Diocese de Osasco, na Casa Mariápolis. Tem um outro grupo também, não sei se é do grupo GEM, que era Viva la Rente. Que também era da mesma época. Estava surgindo no mundo inteiro um pouco essa tendência. Sim. E o GEM trazia a arte como um todo, né? Que era o teatro, eles faziam uma cantata, a dança. Então, assim, nós estamos falando da década de 80, hoje, quer dizer, para muitas pessoas que acham que o Ministério de Musique e Artes, da renovação, né? Teve um achado? Não. Existia gente que já fazia isso lá atrás. O grupo GEM, tanto que era o grupo de mulheres e o grupo de homens, né? E eles faziam teatro, faziam a dança e faziam muito bem a música. Então, era um espetáculo como um todo. E a gente ia muito nesses espetáculos. Tanto deles, como a gente gostava muito dos espetáculos que aconteciam nas igrejas batistas, presbiterianas, que eram muito bons também. De gente com muita técnica. Então, a gente começou a beber muito esse tempo e essas técnicas que começaram a surgir. E o que a gente fazia? Quais que eram as canções que a gente conhecia? Era Padre Zezinho de Monte, tanto que uma vez, pouco tempo agora, eu fiz um especial cantando só canções do Padre Zezinho. 32 canções eu cantei. Então, assim, eu sempre fui muito familiarizado com as canções do Padre Zezinho. E o que a gente começou a fazer? Colocar uma nova roupagem daquilo que a gente começou a aprender, daquilo que a gente começou a entender como técnica, divisão de vozes, um acorde. E você era compositor também nessa época? Era. Eu fiz uma música, inclusive até hoje, eu acabei de regravar essa música, está no Spotify, chamada Entronizado Estás. E eu fiz... Segundo bloco, nós vamos ouvir a Hilton cantando. Aí eu gravei, desculpa, em 1985, eu fiz uma composição que entrou nesse disco em 88. E as outras composições eram de quem? O Júlio, o Júlio Leti, entre eu e o Júlio Leti, que nós compunham. Aí teve um amigo chamado Valdir também, que também compunha, mas as maiores das composições eram entre eu e o Júlio Leti, que faziam as composições. A sua irmã, Solange, né? A Solange. Solange, ela participava disso tudo? A Solange participava, ela é uma das vocalistas, tanto que mais tarde ela grava conosco, né? É. Aquele disco memorável do Adoremos 95. Quem for contar essa história da música católica vai ter que passar por esse disco. Tem que passar. Primeira vez que o Fábio de Mello entra no estúdio e grava, né? Vida Reluz foi a primeira vez que entrou, Maria do Rosário. Sim, sim. E teve Solange, que não me engano foi aquela Vento do Espírito sopra neste lugar. Que eu fiz com um rapaz chamado Wilson. Wilson, isto. Wilson, eu nunca mais, depois do dia que eu compus a música, eu nunca mais vi isso. O Wilson, ele é da Pertence, lá de Ossésio de Osasco, está lá, era do Nova Face. Ele era do Nova Face? O Wilson, sim. Eu estou atento para te perguntar isso. Nesse encontro estava eu. Que era um retiro. Um retiro, que era dos jovens que estavam montando a Secretaria Marcos da Renovação Carismática. E o senhor foi dar esse encontro, praticamente ali, eram jovens que depois se tornaram líderes, eram os que deram pontapé na Secretaria Marcos no Estado de São Paulo, depois foi na Turma Nacional. Acho que é na Turma 95, uma música assim, Padre Joãozinho e 50 jovens. 50 jovens. É impossível. Eu entrarei na tenda do senhor. Que o Padre Marcos, que você daqui a pouco vai falar dele, ele regravou. Regravou. Eu contei essa história para ele. Ele não imagina como é que surgiu aquilo, foi durante uma palestra. Foi durante uma palestra. E aí a sua irmã, Solange, que é o inesquecível timbre dela, a voz dela. Sim. Continua cantando. Inclusive, ela canta também lá na paróquia do Padre Marcos. Ah, é? Ela, meu cunhado, o Kandal. O Kandal era o baterista, do Nova Face. Sim. Então, ele continua tocando. Nós já estamos chegando no final do primeiro bloco, conversa de músicos. Parece que nesses últimos tempos, agora eu estou chamando um monte de músicos para a gente conversar sobre essas histórias das antigas. Das antigas. Isso é muito bom. Aí teve esse LP, virou CD, está no Spotify? Isso. Algumas pessoas conseguiram transformar ele. Eu tenho um amigo, o Luciano, que conseguiu transformar esse LP em digital e colocou nas plataformas, colocou no YouTube. Então, existe hoje. Existe ele hoje. Depois, nós gravamos no ano de 2000, pela Codimuc. Ah, entendi. Um trabalho intitulado Digno, que eu digo assim, foi uma qualidade esplêndida. A Codimuc produziu coisas muito boas nesse período. Muito boas. Foi muito bom. Temos aqui também o convidado, o Heraldo, vai contar essas histórias, porque tem muita coisa dentro do bolso do Heraldo. E você sabe que dia que o Heraldo fechou conosco para a gente gravar? O senhor vai lembrar porque o senhor era jurado. No segundo festival de música da Canção Nova. Ah, é verdade. Aí o senhor foi jurado e nós entramos com uma canção chamada Dependo de Ti. E na canção tinha um trecho que dizia Descobri que sem ti sou covarde. Então, a gente achava que esse termo covarde era muito forte. E nós tentamos mudar a letra e a gente, sei lá, rabiscou e escreveu alguma coisa para os jurados. O senhor pegou e fez Não, o termo está correto. Volta com covarde. Ah, eu falei isso? O senhor falou. Meu Deus, vamos interromper esse bloco aqui para eu me recuperar. Vamos fazer aqui um breve intervalo. Esse é Hilton da conhecida banda Nova Face das antigas, década de 80, que vai contando um pouco de sua história, Ministérios e Mistérios. Voltamos um minuto. Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra inspiradora. hoje falando de Nova Face. Esta banda que se tornou muito conhecida na década de 80, que teve como um dos seus pilares, o Hilton, até conhecido como Hilton do Nova Face. A pessoa não chama assim ainda? Não chama. Então, inclusive, eu tive que continuar com o nome artístico Hilton Nova Face. Ah, é? Isso. Incorporou no seu nome? Eu tive que incorporar. Porque, às vezes, as pessoas falam, que Hilton vai vir ao Nova Face. Ah, então, as pessoas começaram a... Porque eu continuei com a carreira, continuei fazendo a nova... Hoje não tem mais o Nova Face. Hoje não tem mais. Nós ficamos até o ano de 2017, 16, 17. Nós ficamos, acho que foi o último evento. Ah, 2017? É, até 2017 nós ficamos. E teve um que faleceu, não é o senhor? É. O Oswaldo, na verdade, foram dois que faleceram. O Oswaldo, que é um dos fundadores junto com a gente, Nova Face, que era o baixista, que estava contigo nesse retiro da Secretaria Marcos. Justamente. O diabete muito complicado. Ele tinha ido... Ele foi morar no sul do país. Foi morar no Rio Grande do Sul. E começou a participar numa comunidade, ajudar numa paróquia lá. E aí, começou a adoecer, adoecer, adoecer. E esse ano é diabete. E o outro que faleceu? E o outro, o Adalto, ele teve um problema. Primeiramente, veio um AVC. também, mas ele veio assim como muito jovem. E depois, ele ficou internado sete anos em coma. Nossa! Sete anos em coma. E veio a falecer em dois anos. Esses bastidores, quem ouve o disco, às vezes, a música, às vezes, não conhece os bastidores das lágrimas, né? Sim. E aí, você estava falando antes do Wilson. Ele está em... O Wilson está numa... Ele participa numa paróquia chamada Paróquia São Paulo da Cruz, Comunidade Jesus Operário, na Diocese de Osasco. Participa das Santas Místicas. Ele não canta mais, não tem... Não deu continuidade ao ministério, mas ele faz umas outras funções, intercessão, algumas outras coisas. É, porque até se você puder passar o meu contato para ele... Sim. É um caso meio... Porque eu tenho pouquíssimas músicas de parceria. Sim. Assim como o Padre Zezinho também. O Padre Zezinho e eu temos algumas que fizemos juntos. Até em latim. O Padre Zezinho e eu temos um disco em latim. Um dia eu vou falar sobre isso aqui. Mas, naquele retiro memorável que você está... Lembrou aqui, houve um momento que o Wilson, chegou para mim com uma música incompleta, que eu acho que só tinha Espírito, Espírito Santo. E era isso. E aí eu levei para o grupo e aí começamos e tal, e aí vem tudo espirando. Não sei, um fez um pedaço, outro, e é isso. Só que a música estourou. E até hoje, onde eu vou, recentemente estive na Sicília, no sul da Itália, os jovens amaram a música, começaram o Espírito e o Espírito Santo, cante-me, sunho-ca. Traduziram, não para o italiano, mas para o siciliano, que é um dialeto do italiano. Então, a música é que se tornou muito popular, e eu nunca mais encontrei com ela. nesse encontro, tinha três no Nova Face. Acho que é Solange que grava Vento do Espírito, sim, porque logo... Com aquela voz dela de upi, né? E ela continua indo com essa voz. E eu tenho a irmã caçula, a Sibeli. Que canta também. A Sibeli Boni também canta muito bem. Inclusive, ela participou agora... Algumas delas compõem, não? Não, nenhuma delas compõe. A Solange compôs duas músicas belíssimas, sabia? Inclusive, outro dia eu até pedi, a Solange, deixa eu gravar essa música sua, falando sobre Nossa Senhora. Olha só. E é muito bacana a letra, porque ela fala sobre Nossa Senhora Aparecida. De Aparecida. Então, ela fala, né? Como eu amo essa cor, né? É. Então, ela... E a irmã do Ailton, Tem essa cor privilegiada, menos desbotada que a minha, né? E o... Além de... Ela podia ter se tornado uma cantora, né? Porque o timbre dela é único. Sim, sim. Da Solange. Muito diferenciado. Ela alcança agudos... Agudos impressionantes. Muito altos. Ela foi... Optou pela família? Optou pela família, né? Ela continua cantando nas paróquias, ela tem um trabalho bem voltado com mulheres também, nesses encontros bem motivacionais, espiritualidade com mulheres. Ela casou... Casou com o baterista, que é o Kandal. E tem filhos... Não teve filhos. Ainda não. A Solange não teve filhos. E nós somos em três irmãos, né? Olha, somos em quatro irmãos, três irmãs. As duas irmãs, a Sibeli, a Cassula, teve quatro filhos. Do meio, a Simone, teve dois filhos. E a Solange não teve filhos. As duas tiveram por ela também. É a Solange... Seis. A Solange quis curtir os sobrinhos, né? Então, investe tudo nos sobrinhos. E eu tenho três filhos, né? Você tem três. Três filhos. O meu filho é mais velho. Você tem irmão? É, eu tenho só irmãs. Ah, só irmãs? Só irmãs. Você é o bendito entre as mulheres. Bendito entre as mulheres. Como eu também. Então, exatamente assim. A gente sabe exatamente como que funciona. Eu sempre digo, dos meninos lá de casa, eu sou o mais bonito. Que bacana. Meu pai já faleceu, eu tenho minha mãe e minhas duas irmãs. Eu sou o bendito entre as mulheres. E, hoje, você, no seu ministério, você está muito ativo, né? Você falou que a nova face ainda, até antes da pandemia, um pouquinho, em 2017. Tudo é marcado pela pandemia. Antes da pandemia, um pouquinho ainda existia, atuava e tal. Agora, hoje, eu ouvi dizer que você está muito presente ali com o famoso Padre Elvis. O Padre Elvis. Que, na verdade, é o Padre Marcos. O Padre Marcos Roberto Pires. Como é que é essa história? Como é que você chegou a... Então... O Padre Marcos está na Rede Vida, né? O Padre Marcos está na Rede Vida. Eu estou com ele também. Faço o programa com ele. Eu ajudo ele nos programas, inclusive, de quinta-feira, das 20h30 às 22h. Olha, eu acabei de lembrar, a gente está se envolvendo aqui, conversando, 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 que nós prometemos cantar, né? Sim. Então, o terceiro bloco vai ser musical, né? Aguenta aí, porque a gente já está no segundo bloco e já está indo para o final. E foi muito interessante, enquanto eu fui na paróquia dele, um dia, por um amigo nosso que teve um problema de infarto, teve, inclusive, lá na própria igreja, começou a passar mal, enfim, e as meninas falaram, escuta, o nosso músico, o rapaz que tocava violão lá para nós, no nosso grupo, no Teotox, não está mais, ele tem o problema de ficar um tempo afastado, a gente está sem ninguém para ajudar, e na época, eu estava com alguns trabalhos e tudo, e ele falou, você pode ir lá ajudar, nos ajudar? E assim, eu não sei, pressão nenhuma, vamos colaborar, todos os amigos, né? Olha, quando que é, eu preciso ver a missa lá também, que eu ajudo, tocar, e a gente adequou, fizemos a adaptação e eu fui tocar a missa. No primeiro dia que eu peguei o violão, o padre, no mezanino, o padre olhou assim, e ficou olhando, no final ele perguntou, quem é o rapaz? Aí o pessoal disse, tá, fulano e tal. Aí eu peguei uma outra missa dia de semana, a missa de semana, você toca no altar, então eu ficava mais próximo do padre, até a parte musical, lá na nave, aí ele lá do altar olhava para mim, no canto, e ele disse, aí eu vi você cantando outro dia, no microfone mesmo, assim, ah, muito bem, vamos conversar. E a gente foi conversando. Esse é o padre Marcos. Padre Marcos. Comecei a participar com ele num programa na Rede Vida chamado Hora da Família, fazia com ele à tarde, e depois ele me convidou para fazer o programa à noite, logo que foi o programa. Era um programa de auditório. Quando veio a pandemia, retornou para os estúdios da Rede Vida, mas era um programa feito em auditório. Agora tem, é plateia nesse programa ou não? Agora não tem, porque nós fomos para um estúdio, um estúdio é pequeno, é o mesmo estúdio onde é gravado o Dunga, o padre Marcelo, eles gravam nesse mesmo estúdio. Da Ocides. O Da Ocides, isto. E eu faço, inclusive eu faço alguns programas com a Ocides. E o que você faz no programa, assim, com o padre Marcos? Não, porque tem uma banda lá, né, então eu faço parte dessa banda, e eu ajudo a fazer alguns comentários com o padre, e a gente, o programa... Você interage. Ele é muito dinâmico, o programa é muito para cima. Muito, muito. Muito para cima. Então, o programa... Ele é imperativo. É bem, muito. Até porque nós começamos, na verdade, o programa oracional, então são 10, 15 minutos do oracional, e o restante são entrevistas, como o senhor está fazendo aqui, são entrevistas com banda, com tudo, com grupos seculares. Então, são pessoas seculares, estão assim, são cantores sertanejos, são sambistas e tal, são feitos com pessoas do mundo secular. E você canta também ali ou só conversa? Não, não, canto, canto. Eu canto com a banda e, às vezes, por exemplo, às vezes o padre passa... Às vezes alguma... Olha, vamos cantar três músicas hoje. Aí, Uton, você vai cantar essa e tal. Mas no programa, por exemplo, às vezes tem um sertanejo lá que fala, eu lembro uma música e eu falo, eu interajo no programa, e o programa é muito dinâmico, eu acabo cantando com aquele cantor igual, outro dia foi aquele salgadinho sambista, e nós dois somos muito parecidos, e aí o padre me arrumou um óculos escuro, coloca em mim, para que eu fique parecido com ele, e ele fala, faz o jogo dos sete erros aí. E aí vai, então foi esse encontro e eu estou com ele, a gente está fazendo juntos, eu tenho um bom tempo, já tem oito anos que nós estamos fazendo, estamos com essa parceria. E você, sendo um músico católico, você acha que a sua vida toda, que já vão aqui, a gente estava falando de 1984, então no ano que vem, vai fazer 40 anos de Ministério de Música, nós estamos aqui diante de um monumento da música católica, 40 anos, 40 anos no deserto, é muito tempo para chegar na Terra Prometida. Você atende mais para Ministério ou para banda, músico, você acha que vai fazer muito show? Muito show, muito show. Assim, eu vejo que a nomenclatura, nesse sentido, acho que ela não tem esse peso, sabe? Eu acho assim que muitas vezes a gente gosta de usar a nomenclatura, acho que não sei, de repente, para trazer um ar mais de santidade, dizer, olha, eu pertenço ao Ministério porque dá mais santidade do que ser banda, do que ser conjunto. Eu penso que a questão aí, bem que o senhor falou, por exemplo, 40 anos, eu acho que é mais a questão da fidelidade. Eu acho que a música trouxe em mim esse fruto, acompanhado de uma raiz de paróquia, uma raiz de comunidade, isso foi me trazendo toda uma questão histórica, musical, dentro da igreja. Eu penso isso. Então, assim, a tendência de eu mudar de banda para Ministério, eu penso que ela não mudaria na minha vida interior, na minha vida de caminhada na igreja, o que até hoje eu represento, o que ela representa para mim. Você falou, fiz muito show, muito show, aí era com uma banda que ia pelo Brasil ou é mais aqui nos arredores de São Paulo? Não, eu viajei muito pelo Brasil também, né? Viajei tanto com Nova Face, logo quando a gente, porque eram poucas bandas, estou dizendo, década de 80, entrando em 90, não tinha mais ninguém. Isso, ali tinha quase ninguém. Então, assim, onde que as pessoas interagiam com a gente? Porque a gente não tinha rede social, não tinha celular, era nos eventos. Então, por exemplo, de evento em evento. Então, por exemplo, nós tocamos no cenáculo, exemplo. Participamos num dia no cenáculo. Quantos convites vinham? Então, vinham padres, vinham leigos, vinham comunidades. As pessoas, olha, você poderia ir na minha cidade. Então, a gente foi para Curitiba. Aí, você poderia ir para tal lugar. E aí, a gente ia viajando e cada lugar... Você falou, eu fui, ia e tal. Hoje, não mais. Não, hoje eu vou... Menos, né? Porque, assim, o cenário hoje mudou um pouco, né? Então, hoje... É, ele fala disso. Como é que é? É, então, hoje tem outros músicos que estão muito mais à frente, né? Por exemplo, para o senhor imaginar quantos padres cantavam na década de 90. É. Então, hoje tem muito mais. Você está necessário de passar o bastão? Justamente, né? Então, eram bastante... Hoje tem bastante padres que cantam. Hoje tem novos meninos, novos projetos. A rede social também impulsiona muito. Hoje você precisa ter alguém atrás de você para te impulsionar. Então, hoje, por exemplo, muita gente é convidado pelas redes sociais, né? De primeira era corpo a corpo. Então, as pessoas... Na verdade, outro dia uma pessoa... Eu viajo muito, tenho toda hora... Estou em algum lugar. Mas... Cheguei no lugar e ele falou... Nossa, como foi difícil encontrar o senhor. Eu falei... Olha, meu celular aqui tem 30 mil telefones. Não é? Como não me encontrou? 30 mil telefones. Mas a gente cansou de mandar mensagem pelo Instagram e o senhor não respondeu. Instagram. Eu nem sei aonde que aperta no tal do Instagram aqui. para... Então, é isso. Então, assim, hoje, se... Na verdade, a gente que canta, a gente que evangeliza, a gente que sai, a gente que fala com o público e tem esse trabalho de comunicação, a partir da nossa fé, a gente hoje precisa de gente que está por trás de nós impulsionando, né? Escrevendo no Instagram, mandando um trabalho no YouTube. Hoje, o YouTube, principalmente... Hoje, o YouTube. O programa aqui, o programa Rema está no YouTube. E, assim, é uma pena. Tem um canal do... É. Do... Do Ailton, Nova Face, no YouTube, tem... Tem, é. Apesar que eu tenho junto com Nova Face, agora estão criando somente... É, somente aquilo que eu estou fazendo hoje, né? Então, eu estou ainda... É aquilo que chama músico solo. Músico solo. Hoje, vocês consideram músico solo? Eu estou comprando muita coisa para a igreja, né? Estou fazendo muita... Inclusive, eu mandei uma canção para o senhor, que o senhor comentou, que eu fiz para o sacerdote, né? Eu vi, vi. Muito bonita. E aí, eu preciso, inclusive, de um sacerdote para gravar ela, né? Olha só. É aí que surge aqui um convite ao vivo pela TV evangelizada. Então, eu estou produzindo muita coisa. Estou escrevendo muita coisa litúrgica, ofertório, cantos de comunhão, cantos de entrada. É, normalmente o compositor, ele não gosta muito dessa dispersão da estrada, de andar. Quando ele entra numa coisa de compor, ele gosta de ficar no canto e compor, compor. E até entregar para outros gravarem, porque a estrada dispersa, né? Sim, eu, obviamente, tenho feito isso. Eu tenho um padre no Rio de Janeiro, inclusive, sua benção, um padre, Fábio Escobar. É um padre, um padre cantor lá. E ele gosta muito dos trabalhos, ele escutava o Nova Face desde lá, dos primórdios. E aí, ele começou a me ligar e disse, Coyuto, eu vi que essa música é tua. Deixa eu gravar. Falei, não, padre, pode gravar, eu te mando mais. Tem algumas coisas novas. Eu fiz aqui, sendo que, de repente, uma música para São Miguel, não tem jeito de cantar. Está todo mundo cantando já e eu não devo gravar ainda. De vez em quando tem uma música minha, assim, que estoura, o pessoal começa a cantar. E, onde é que está gravado? Falei, não gravei, não deu tempo. Por exemplo, na estrada, nós estivemos juntos. Quando o senhor montou aquele memorável time. Eu, o senhor, a Solange, minha irmã, Ocimar de Paula, Maria do Rosário. Nossa, isso faz certo. Nós inauguramos a Rede Vida. É verdade. Aí, o Solange estiveram na primeira missa da Rede Vida. Primeiro de maio de 1995. Desde quando aparece esse vídeo. E é interessante, porque eu conto isso para todo mundo, que a gente viajava muito. Eu vinha até o Jabaquara aqui, né? Buscava o senhor, lembra disso? E a gente viajava na madrugada para São José do Rio Preto. É verdade. Olha, gente, nós estamos aqui, é história destilada, história em essência, né? Perfumada. Ailton da Nova Face. Último bloco. A gente vai ouvir um pouco da voz, né? Porque, às vezes, a gente nem conhece a figura, nunca viu, né? Mas, quando escuta a canção, a gente sabe de onde vem esse coração. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta com Ailton Nova Face em canção. Bom, estamos de volta com o programa Rema para o último bloco musical com Ailton Nova Face. Ailton, agora você já está de violão. Estou de violão. Prometemos aqui desde o início do programa, o pessoal diz, ah, eles não cantam. Como é que é? Qual seria uma música referencial, assim, que onde você passa, você tem que cantar? Bom, o pessoal pede muito, é Entronizado Estás, uma música que eu compus em 1985. 85. Uma outra canção do Espírito Santo, é que nós participamos até do Festival da Canção Nova, que o senhor escreveu lá. Não, continua com o Covarde, que é o Dependo de Ti, que é uma composição do Júlio, mas sou eu que canto, né, do Júlio Letic, um parceiro meu de composições e de vida no Nova Face, né, são os fundadores. E atualmente já tem mais ou menos uns sete, oito anos que tem uma música que está cantando muito nas igrejas como canção, canto de entrada que chama Casa de Deus. Vamos começar por, aquela primeira, como que é? O Entronizado? Entronizado Estás. Há quanto tempo eu não falo com você, Jesus eu sei que te me vai receber. O louvor que brota dentro de minha alma, entronizei em mim, pra não mais sair. Entronizado está na minha vida, encorajando-me a lutar. Testemunho fiel, a cada dia subir degraus, para a vitória alcançar. Encorajado Estás, né? A coragem parece que está marcando. E agora aquela que foi no Festival da Canção Nova? Como vou deixar de pensar em ti, se em tudo que eu faço estás ali. Como o teu amor não vai me atingir. Se a olhar para os lados eu só vejo a ti. Como vou deixar meu Jesus passar, se não sou capaz de me salvar? Vou abrir as portas do meu coração, deixar o teu Espírito entrar. Vem Espírito Santo, dá coragem pra enfrentar o mundo. Vem Espírito Santo, faz de mim o servo do teu querer. Para que eu possa ser fiel a ti somente. Assim quero ser. Que bacana. Se fosse hoje, eu daria um pitaco, uma sugestão. Eu queria que você cantasse testando esse pitaco, mas é só um pitaco, se você depois não quiser. Ao invés de covarde, sou covarde, não sou nada. Deixa eu ver. Vem Espírito Santo, dá coragem pra enfrentar o mundo. Descobri que sem ti não sou nada. Dependo de ti. Você ou não, já ganhou um presentinho hoje aqui, né? Parece que quando você ia falar, ele ia dizer, não, sou covarde significa que eu não sou nada. Exatamente. Mas é aquela ideia do Pedro, né? Afundando no mar, porque olhava nos olhos de Jesus e diz que, ordena que eu vá até ti. Jesus andando sobre as águas. E o Pedro vai andando sobre as águas, enquanto está olhando pra Jesus. Aí quando ele olha pro vento, ele fica com medo, se há covarda, né? Sim. E aí ele afunda. Então tá certo. Sem ti, sou covarde. Sou, né? Ou sem ti, ou sem fé, sou covarde. Mas, no fundo a gente faz essa experiência de que eu não sou nada. Tem até uma música antiga, né? Eu não sou nada e do pó nasci. Lembra disso? Lembro demais. Essa música que você tá lá no programa do Padre Marcos e tem que cantar, porque o povo pede. Essas populares, assim, da renovação das antigas. Ah, da renovação das antigas, aí tem, né? Que você gosta de cantar. É o que eu gosto de cantar e que é interessante que todas as vezes que a gente tá na missa com o Padre Marcos, ele pede pra mim cantar essa canção qualquer. Não dá Mas pra voltar O barco está em alto mar Não dá Mas pra voltar O barco está em alto mar Não dá Mas pra negar Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Essa não pode faltar É E parece que eu tô ouvindo desse período o Padre Léo O Padre Léo gostava de cantar, de vez em quando saía do tom O tom, quase, né? Acho que era o Dó maior que ele cantava Alô, meu Deus? Não Não Essa não pode dizer assim É Como é que é? Alguém chama Ele me ama Eu nem sei de quem é essa E me conduz E me quer feliz Ele fala Ele fala Nelsinho Correia e o Padre Jonas grava Só escuto Não sei quem é o autor dessa música Para o mundo É do Nelsinho Correia É do Nelsinho Muito bonito O que ele me diz Tá resolvendo o Léo cantar Soltando a voz Vem me seguir Que eu canto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita Sim Porém Ao acabar Junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom É bom Você Vem Mas que maravilha, Hilton É Eu tô vendo que você gosta de músicas mais Calmas Né? Tem alguma um pouco mais De animação? Não, não, eu tenho Assim Eu tô fazendo algumas coisas pra cima, né? Também Porque todo mundo tá fazendo algumas Algumas questões melódicas mais pra trás, né? Porque o Padre Marcos é super Não, sim, sim TDAH Não, tanto que ele gravou o Senhor é Rei Bem Pra Cima, né? A Tenda Nossa, ele vai até O beat lá pra cima mesmo, né? É isso mesmo Então ele faz bastante coisa com o beat, né? Eu também faço Principalmente o Nova Face era um grupo que tocava muito black, né? Black Music, né? Como que é isso? É isso aqui Essa é a música que a gente faz Bem Papa Francisco, né? Saião, saião, saião Toda inveja Toda culpa Toda mesquinhez Tudo que não serve pra nó Tá aí toda inveja Aí vai Saião Sai o quê? É expulsar mesmo É expulsar, né? E era legal que fazia um back bem no fundo, né? Bem Aquela coisa bem norte-americana, né? Aí a minha irmã, a Sibeli, vinha rasgando com aquela voz de De negra, americana, lá do Brooklyn, sabe? Ah, aquela coisa bem, né? Bem rasgada, né? Toda inveja Saião, saião Ah, porque tem um contra, compasso Tem um contra, tem um contra Tá o back bem Só na respiração, né? Fazendo Ficava bacana Aquela coisa bem americanizada A gente sempre fez algumas coisas assim, né? E aí teve outro O que você escuta quando você tá assim? Música de outros Ó, música de outros assim De igreja e o de popular também É, o de popular Você deve ouvir alguma música popular Não, muito, né? Desde, tanto que pouco tempo agora eu fui no show do Djavan Ah, você gosta? Eu sou apaixonado pelas músicas do Djavan Acompanho o Djavan desde a década de 80 Que é uma construção muito diferente Só dele, né? Só dele Então, assim Eu admiro, por exemplo, as músicas A gente cresceu muito na questão de técnica musical É muito diferente Muito diferente Então, tem um monte de coisa assim Que eu escuto muito bem Mas de igreja, de igreja De igreja, assim Fora aquilo que a gente tem, né? Igreja católica Porque a gente sempre tem que estar Reformulando até porque A gente toca nas missas E às vezes as pessoas pedem pra nós Um xalom Eu gosto muito de escutar a comunidade de xalom Muito, né? Agora tem esse pessoal João Paulo II Nossa, muito bom, né? Como é que é a musiquinha dele? Somente em ti Construirei A minha casa É isso, é E o meu coração Muito diferente Anseia Encontrar Essa barra é bacana Como a terra seca Anseia pela chuva Eu acho que esse negócio é muito legal Quando faltou uma sílaba, né? Pra melodia Faltou, mas não faltou, né? Porque ele Pela chuva Ele tá chovendo Tá chovendo ainda, né? Muito, muito legal Essa é a Como é que é? É do momento, né? É a canção do momento E fora do Frey Gilson, né? Frey Gilson Juninho Cassimiro Que é da Juninho também tem balanço Justamente Hoje ele tá fazendo umas músicas mais De meditação Até por causa daquilo que ele segue na comunidade dele Que é a comunidade de Kénosis, né? Aham Desvaziamento, tal, aquela coisa toda Que é mais contemplativo, né? Então suas canções mais contemplativas Tem o pessoal da Irmã Kelly Interessante Ela canta músicas muito contemplativas Justamente Aquela, né? Eu me abro ao teu querido Juninho Sem ti Nada posso fazer É Ele também tem um violão muito interessante Muito interessante Eu percebo assim que É uma linguagem mesmo Porque o Juninho é da Diocese de Osasco Ah E nós Eu comecei tocando com o pai do Juninho Eu era músico do pai do Juninho E o Juninho ficava no colo Vendo eu tocando pro pai dele Nossa, que história Então, assim O Sr. Francisco É um grande musicista O pai dos Cassimiro É um grande musicista, né? E aí a gente tem familiaridade Mais de 40 anos, por exemplo Eu tenho amizade com a família, né? Família Cassimiro E da mesma Diocese e tal Hoje eu não estou mais na Diocese de Osasco Eu mudei Há dois anos e nove meses Eu estou na Diocese de Jundiaí Estou na Diocese de Jundiaí Muito ativa A Diocese de Jundiaí, né? Muito ativa Muito ativa É a questão da catequese, né? Do anúncio, né? Catequese é catecomenal Catecomenal, muito O movimento catecomenal na Diocese é muito forte A minha paróquia, por exemplo, é muito forte É o movimento mais forte que tem lá Começa com o violão na mão Parece que o programa não pode acabar Não pode arrumar quase, né? Que maravilha Aí eu tenho uma alegria Temos que trazer aqui a Solange Sim Vamos trazer aqui Eu posso, sim Eu posso intermediar isso pra ti Bento do Espírito Sopra nesse lugar Volto 30 anos 95 nós gravamos Adoremos 95 A gente grava um ano antes Depois, quando a gente chega na inauguração da Rede Vida Que o senhor que montou esse time Isso Aquela roupinha, tudo É Não, o senhor que inventou tudo aquilo Foi muito momento Muito E a gente, inclusive, a gente era seus discípulos Eu falava assim, ó Gente, eu acho bom isso, olha Com esse ar mais colorido E eu me lembro que a gente tinha uns coletinhos O senhor pediu pra fazer Ah, esse ficou bom Aí nós tínhamos uns coletinhos E eu toquei Sérgio Valle Ah, Sérgio Valle, é verdade É, foi Nossa, bons tempos Eu toquei pandeiro, né Não foi? Toquei pandeiro Solange, depois nós dividimos em voz O Ocimar no contrabaixo O senhor no violão E tinha o Lá de De Ocimar não estava, né Ocimar que foi o baixista Paulinho Paulinho Não, Paulinho assumi depois Até que a gente não aguentava mais ir pra lá Aí o senhor falou assim Aiuto, eu preciso Você conhece alguém de Rio Preto Porque a gente está viajando Todo final de semana Justamente Aliás, o Paulinho também tem que vir aqui Nós estamos indo todo final de semana pra lá Arrumar alguém E aí eu me lembro Não, padre, eu conheço E aí entrei em contato O senhor depois falou com ele E deixou ele lá no programa E olha, foram 30 anos Ali de Rede Vida Sim Bom, é isso Teríamos muito assunto Gente Você deve ter pensado Padre Joãozinho Esqueceu que está no ar aqui Conversa com os velhos amigos, né Recuperando as coisas Como eu dizia aqui Das antigas, né Mas vamos Sempre encontrando uma palavra A palavra de hoje foi nova face Não é? Padre Reginaldo Manzotti Já está ali preparado Para conduzir você até A experiência de Deus E nós voltamos na semana que vem Com muito mais Programa REMA Uma palavra que pode mudar a sua vida